Os últimos dias de 2020 foram bastante agitados para os gestores municipais brasileiros. Ansiosos com a sanção da Lei Candi, que só ocorreu na terça-feira por volta das 22 horas, muitos esperaram até tarde da noite pelo sistema que iria garantir o repasse ainda este ano. O município no Congresso está recheado de novidades, de conquistas e avanços. Confira! A correria foi grande na tentativa de receber R$ 1 bilhão do governo federal no último dia deste ano. Mas para isso, os gestores municipais tiveram de acessar o SICONF e assinar a renúncia de direito de ações contra o governo em relação a isso. Essa foi a condição aprovada pelo Congresso e validada pelo STF para que pudesse ocorrer o repasse de valores perdidos com a desoneração das exportações, a chamada Lei Candi. O cronograma prevê a transferência de R$ 58 bilhões pelos próximos 18 anos, ou seja, até 2037. Os gestores têm até o dia 13 de janeiro para fazer a renúncia e ficar aptos a receber a verba. Quando a lei foi publicada, o sistema apresentou problemas. Por isso, a Secretaria do Tesouro Nacional reabriu o sistema às 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, e aceitou as declarações realizadas até às 11 horas. Mas essa não foi a única conquista dos últimos dias do ano. Logo depois do Natal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou sem vetos o projeto de lei que regulamenta o Fundeb. Com a nova legislação, as novas regras de distribuição do Fundo de Financiamento da Educação começam a valer agora em janeiro de 2021. Dentre as novidades estão os repasses interestaduais dos recursos que compõem o fundo, além do aumento da complementação da União. Outra conquista municipalista saiu na edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem. Mais prazo para execução dos recursos da Lei Aldir Blanc pelos municípios. A CNM pediu a prorrogação da data limite para a aplicação da verba e foi atendida pelo governo. No mesmo sentido, o governo atendeu solicitação da Confederação e estendeu a vigência dos contratos de repasse até o dia 31 de março de 2021. A medida se aplica a convênios, contratos de repasse, termos de fomento, de colaboração, de parceria, de compromisso e outros instrumentos congêneres celebrados pelos órgãos das entidades da Administração Pública Federal para transferências de recursos da União. Outras medidas importantes e com impacto nos municípios também foram divulgadas pelo governo nesses últimos dias e podem ser conferidas no site da CNM, nas redes sociais e no Minuto Municipalista. Desejamos um feliz ano novo a todos e nos vemos em 2021. Música Música